14 sinais de um nível alto de cortisol Aprenda a identificar claramente quais são os 14 sinais que podem indicar um nível alto de cortisol e como podemos agir para combatê-lo. O corpo precisa de uma certa quantidade de cortisol para cumprir várias funções, como a síntese proteica e a gliconeogênese, entre outras. No entanto, você saberia identificar os sinais de um nível alto de cortisol no organismo. Mas o que é cortisol? É um hormônio esteroide produzido no córtex das glândulas supra-renais. Ele participa especialmente na regulação do sistema imunológico. Este é o hormônio que aumenta os níveis de glicose em situações estressantes, para que nosso corpo tenha energia suficiente para lidar com ele. É por isso que é conhecido como o hormônio do estresse. Mas o que acontece se você tiver um nível alto de cortisol no corpo? Um nível alto de cortisol é um problema? Sim. Todos os excessos são prejudiciais, é, neste caso, também. Um nível alto de cortisol pode ter consequências negativas para o organismo. Porque a quantidade desse hormônio pode ser alterada. Entre as principais razões, estão as situações estressantes sustentadas ao longo do tempo. O ritmo atual da vida, especialmente nas grandes cidades, contribui para o estresse, se tornar crônico. Outras causas que levam a um nível alto de cortisol, infecções, traumatismos, depressão, grave ingestão de esteroides, excesso de atividade física, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, doenças adrenais, no hipotálamo ou glândula pituitária, sinais de um nível alto de cortisol. Os sinais de um nível alto de cortisol são muito variados. No entanto, quando uma pessoa apresenta a maior parte dos seguintes sintomas, é necessário ir ao médico para confirmar, ou descartar a possibilidade, de que seja um desequilíbrio deste hormônio. Hipertensão, osteoporose, fadiga, irritabilidade, problemas digestivos, fraqueza muscular, mudanças de humor, repentinas, dificuldade para pegar no sono, retenção de água nas pálpebras, presença excessiva de glicemia, produção de cabelo no rosto de forma excessiva, aparecimento de estrias na pele do abdômen, obesidade concentrada na área abdominal, aparecimento de depósitos de gordura no pescoço. Se você tiver um nível alto de cortisol, uma vez que o médico solicitou os exames de sangue, e os respectivos resultados foram obtidos, ele poderá avaliá-los. Ou também podem ser indicados como 140 a 550 nanomoles por litro. Caso os números sejam mais altos do que estes, podemos falar de um excesso. O próximo passo será determinar a causa do aumento do cortisol no organismo. Desta forma, será possível orientar o tratamento adequado para o paciente. O que podemos fazer? Recomendamos que você coloque em prática, as seguintes medidas para que seus níveis de cortisol permaneçam normais. Mantenha-se hidratado. Não esqueça que o corpo precisa de uma certa quantidade de água por dia, para poder executar suas funções corretamente. Tente dormir entre 6 e 8 horas consecutivas durante a noite. Faça atividade física regularmente, mas não excessivamente. Evite alimentos processados que contenham açúcar refinado e carboidratos, pães, bolos, macarrão, doces em geral, etc. Pergunte ao seu médico quais são as melhores opções para dormir melhor. Ele poderá recomendar produtos naturais. Pesquise quais são as ervas naturais, que têm um efeito anti-estresse e busque a alternativa que melhor se adequa a você. Cápsulas, infusões, e assim por diante. Outras dicas a considerar. Uma das maneiras de evitar o nível alto de cortisol, é não permitir que situações estressantes nos abalhem no dia a dia. Para isso, é necessário que você coloque estas dicas em prática. Nós asseguramos que elas ajudarão a cuidar do seu bem-estar. Aprenda técnicas de respiração e use-as. Você verá como a respiração profunda diária, irá beneficiá-lo não apenas emocionalmente, mas também a nível biológico. Medite diariamente ou opte por qualquer outra técnica de relaxamento. Brinque, passeie e acaricie o seu animal de estimação todos os dias. Se você não tem um, considere de forma responsável a opção de adotar um cachorro ou um gato. Você verá como isso faz a diferença. Você também pode considerar ir a uma sessão de terapia do riso. Tente se distrair de suas preocupações diárias. Ouvir música, assistir a um filme engraçado, ler um livro, compartilhar um bom momento com amigos ou familiares, ou procurar um novo hobby. Tente se distraliga o som um grupo. Tente se distrair de suasinas.